O exercício dá uma função, nós chamamos isso função definida por várias sentenças, mas especificamente duas sentenças, ok? Se x é diferente de y, a função é essa. Se x é igual a y, a função é L. Um valor, um número. O exercício quer esse L para que essa função seja contínua nesse ponto, beleza? Bem, para que haja continuidade de uma função em um ponto, você lembra disso lá do cálculo 1, é necessário, vamos aqui para o nosso cascunho, é necessário que aconteça o seguinte, o limite da minha função, agora com dois valores, para ordenar, o limite da minha função, opa, isso aqui é um a e um b, não tem nada de 0, 0. O meu limite dessa função é igual à função no ponto de coordenadas a, b, legal? E isso aqui tem que valer um cara, eles têm que ser iguais, tem que valer o mesmo cidadão, e esse cidadão é justamente o limite, legal? Ou, se você preferir, a imagem da função no ponto de coordenadas a, b, ponto genérico. No nosso caso aqui, o a vale 2 e o b também vale 2, beleza? Então é isso que nós vamos fazer. Nós estamos agora em uma realidade de função de várias variáveis, né? Não é mais de uma variável como a gente estava acostumado no cálculo 1. Beleza. Você vai notar o seguinte, na hora que você substituir 2 e 2 nessa função, vai ter 4 embaixo, menos 4, vai dar 0 embaixo. Não pode dar 0, você tem que tirar a indeterminação dessa função. Ou seja, no primeiro momento eu vou calcular o limite dessa função, ok? Qual função? x menos y sobre x ao quadrado menos y ao quadrado, com xy tendendo a 2 e 2. Lembrando, vai dar uma indeterminação, vai dar 0 embaixo, 0 em cima, beleza? Como você vai tirar essa indeterminação? Você vai aplicar a propriedade de produtos notáveis. Aqui no lugar desse cara, você coloca x mais y e multiplica x menos y, beleza? x, y tendendo a 2 e 2. Legal? Ó, quanto esse cara com esse cara, vai ficar com o limite de 1 sobre x mais y, com x, y tendendo a 2 e 2, beleza? Método da substituição direta. Tem x você coloca 2, onde tem y você coloca 2, que vai te dar 1 sobre 2 mais 2, ou seja, 1 sobre 4. Legal? Isso mesmo, 1 sobre 4? Isso mesmo, 1 sobre 4. Ok? Para que a função seja contínua nesse ponto de coordenadas 2 e 2, eu não posso ter nenhum degrau, ok? Eu não posso ter nenhuma falha, legal? O gráfico dessa função é a mesma coisa que você pegar um lápis ou uma caneta, desenhar a curva no papel e essa função vai ser contínua a partir do momento que você não tira o seu lápis ou o seu pincel ou a sua caneta do papel, ok? Você faz a curva toda sem degraus, sem pular de um ponto para o outro, não tem pulo, não tem salto, beleza? Não tem salto. Então para que isso aconteça, já sabendo que esse limite aqui vale 1 sobre 4, ok? F de AB, ou seja, F de 2, 2, tem que ser 1 quarto também, ok? Por consequência, esse limite tem que ser 1 quarto, ou esse L, L de limite, tem que ser 1 quarto. Se esse valor aqui realmente for 1 quarto, para quando X é igual a B, X é igual a Y, ok? F de 2, 2, dará 1 quarto, porque o limite também terá como resultado 1 quarto, beleza? Você vai olhar as opções que você tem em mãos aí, você vai perceber qual que é a resposta que você irá marcar. Beleza, pessoal? Para o exercício um pouco mais tranquilo, né? Vou colocar para vocês, se não me falem a memória, o pessoal da engenharia teve um exercício muitíssimo parecido com esse. Vou colocar o link dele aí para você dar uma olhada em uma outra abordagem de um exercício como esse, trabalhando aí continuidade. Limites e continuidade. Continuidade é um conteúdo de transição entre limites e derivadas, beleza? Esse caso aí, lembrando, para funções de várias variáveis, no caso, duas variáveis, legal? Nós vamos terminar essa playlist aí, com a aula 6, lembrando que está faltando gravar a aula 3, né? É uma questão que vai dar um pouco mais de dor de cabeça, então resolvi gravar as outras, fugir da ordem normal, ok? Mas logo, logo, essa aula de número 3, ou resolvendo a questão de número 3, estará disponível para você na playlist, tá legal? Não se esqueça de se inscrever no nosso grupo, logo abaixo tem um link, você clica nesse link, você cai no grupo, e eu ou algum dos moderadores aí, liberamos a sua entrada e participação, efetiva participação. Grupo com já 6.700 pessoas envolvidas aí com acompanhamento gratuito de disciplinas para o Universo, para as disciplinas de graduação do Universo, beleza? Grande abraço aí, muito obrigado, tamo junto!